A Tera Cosméticos talvez seja uma das poucas empresas de contratipos do mercado que desenvolve fragrâncias mais leves. Digo entre aspas porque a Tera gosta de lançar alguns perfumes da concentração delcolônica, que a gente sabe que são o de toilette, os antigos EDT, né? Então conseguimos bom desempenho, aliado a um custo-benefício muito mais interessante. E a galera que gosta de pechinchar se joga, né? E agora chegou a vez do Razor Gold. Esse aqui é inspirado no Armani Cold Eau de Parfum. E é claro que este Razor Gold Del Colônia é uma versão mais fácil de usar do Razor Gold que a Tera já possui na concentração Del Parfum, que é mais intenso e muita gente que tem essa fragrância relata que é um perfume mais marcante, com desempenho excelente. E claro, pra ter um cheiro mais próximo, com um desempenho um pouco mais modesto e pagando bem menos, aí veio Razor Gold Del Colônia. E nesse vídeo não vou estender muitos detalhes técnicos, tá gente? Até porque a fragrância não muda muito, mas vou pedir aquele help de sempre, né? De vocês deixarem o like, que é muito importante, pra quê? Pro YouTube sempre recomendar novos vídeos pra vocês. E também pedir pra se inscrever no canal, que é de graça, não dói, vai? É só clicar aqui no inscrever, clicar no sininho também, receber notificações e ajudar o tio aqui a chegar nos 200 mil inscritos. Ah, e se perguntarem sobre a minha voz, estou passando por uma crise alérgica aqui por causa do tempo, que não tá ajudando muito, mas vou melhorar muito em breve, se Deus quiser. Se antes de tudo isso, isso eu posso contar com o help de vocês. Só vem contigo. Razor Gold Del Colônia, versão mais fresh ou menos pancada do Razor Gold, que a Tera já possui na concentração Del Parfum. E ele também traz as seguintes notas. Abre com menta, bergamota, limão siciliano e toranja. No corpo nós temos diamim, cedro e gerânio. E na base nós temos baunilha e âmbar. Com essas notas já é sabido que ele é um perfume oriental, né? E sim, a Tera mantém essa linha de perfume oriental e conseguiu replicar aqui também no Razor Gold Del Colônia de uma maneira magistral. E quando a gente passa esse perfume, gente, ainda assim, mesmo sendo a concentração Del Colônia, que é um eau de toalete, ele tem uma abertura intensa. Ele projeta bem e projeta bem aproximadamente por 30 minutos, tá? Difusão moderada, porém perceptível muito facilmente pelas pessoas que estão próximas de você. Aquele cheiro que toma conta do ambiente também. Então, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso, já que você quer uma fragrância, no caso, se veio até aqui, que entregue um bom desempenho e custando bem pouquinho, que é o caso dela. Além de ser bem parecida com a original também, desde a primeira borrifada. E isso é bem notório quando se trata de Tera. E de fato, ele é parecido com o Harmonicol de Eau de Parfum. Só que, mais usável, algumas pessoas até vão preferir fazer dele uma assinatura. Isso é possível pra quem já está acostumado com o perfume. Eu não vejo ele como uma assinatura, não. Acho que fica bacana pra uso noturno, independente se tá calor ou frio. Só usando à noite, tá? Mas, Adriano, independente de ser Del Colônia, não significa que ele seja mais adequado pro clima brasileiro? Bom, não fosse por isso, o Resorgô de Del Parfum também, né? Não faria sentido existir. Então, consequentemente, ele é um perfume feito para ser usado em momentos especiais, saídas noturnas. Ou, se for de dia, em climas mais amenos. Por quê? Por ser oriental, muito âmbar, muita baunilha, com corpo amadeirado. Não acho ele, ainda assim, sendo um Del Colônia próprio para calorão, tá? Mas isso não descaracteriza. Pelo contrário, é uma fragrância parecida com a original. É pra isso que ele foi desenvolvido. Com uma concentração menor, que você alcança aí fixação aproximada de sete horas, em média. Se der um pouco mais de sorte, umas oito. E uma projeção moderada e perceptível por 30 minutos. Depois, ele fica um pouco mais comedido. Mas, ainda assim, é um perfume que se faz vívido no ar. Quem tá perto de você, sabe que você está perfumado. E depois, da primeira pra segunda hora ali, fica um pouco mais rente à pele, mais discreto. Mas, ainda assim, é possível perceber o residual dele até o fim, de forma muito confortável, aquecendo o ambiente. Porque ele é um perfume quente, né? Como um bom oriental raiz. É. E o mais interessante é que, apesar de ele ser bem parecido com o original, ele tem um custo-benefício muito bom. Não obstante, a Tera apostou nesse modelo de negócio e vende muito bem, galera. Porque tem pessoas que não estão mais gostando de pagar cento e tanto, quase duzentos reais, num frasco de contratipo de CML. Então, acaba pagando até cem e um frasco desse daqui, que entrega um resultado satisfatório. E pra galera que quer ter um pouco mais de presença, é só reaplicar, passar um pouquinho a mais, passar na roupa, tem gente que gosta. E aí, é correr pra braço. Me conta aí, já conheceu o Razor Gold, versão Del Colônia? Se sim, conta aqui pra gente nos comentários, seu feedback, que é muito importante. Se ainda não conheceu, não perde uma oportunidade de ouro dessa aqui, porque é um perfume cheirosão e custa bem pouquinho. E no mais é isso, me despeço por aqui e agradeço desde a participação de todos vocês. Um forte abraço, fique com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!